A reunião extraordinária foi realizada na tarde desta terça-feira. Dez dos treze vereadores compareceram na sessão. Os legisladores Jesualdo Pereira da Macena, Sidney Pereira Silva e Elienes Oliveira Santos Tigre não estiveram presentes na sessão. O objetivo foi de ouvir o senhor Ricardo Santana, sócio proprietário da empresa Expresso Três Fronteiras, empresa que presta o serviço de transporte coletivo urbano no município de Nanuque. Quem fez a convocação foi o vereador Elson de Souza Lima. Por isso, ele foi quem abriu os questionamentos. Em seguida, a palavra foi cedida aos demais legisladores. Ricardo Santana respondeu o questionamento sobre o número de veículos, extensão de linhas, pandemia, dificuldades da empresa, relação com o poder executivo, horários de ônibus, entre outros. Fiz o convite por várias vezes, graças a Deus agora foi atendido, com a presença do senhor Ricardo e do senhor Miqueas, o empresário e o gerente geral da empresa Três Fronteiras, respondendo várias questões minhas e de todos os vereadores, esclarecendo bastante. Apresentamos soluções e as demandas dos moradores dos diversos bairros que não são contemplados com a linha do transporte coletivo, dos ônibus coletivos urbano e também dos distritos, como Vila Gabriel Passos e Vila Pereira. A questão dos bairros Laticínio, Campinho, Bairro Pedra Negra, Bairro Vista Linda, Bairro UDR 2, Isadélfia Ferraz 2, Romil da Ruas, extensão para reta, quer dizer que a linha se estenda mais a parte da reta. Então, ele se prontificou a fazer um estudo, uma viabilidade técnica para que veja a questão custo-benefício, para que a empresa também não tome prejuízo, mas a nossa intenção maior é que atenda esses demais bairros que têm viabilidade do transporte coletivo urbano, no caso, os ônibus, passarem por esses bairros através das vias públicas. E também a questão que foi sugerida pelo senhor Ricardo, a questão de fazer linhas em horários de pico, que é o horário em que o trabalhador sai de suas casas para ir trabalhar ou volta para almoçar ou volta no final do dia dos seus trabalhos, o que contempla também bastante a nossa comunidade. Também a questão que levantamos da pandemia, a questão da higienização e tal, sobre essa questão. Maior número de linhas, desde que tenha maior número de passageiros, continuar contemplando os deficientes e a população idosa do nosso município. Então foi isso, muito obrigado, estamos felizes por ter realizado essa reunião a qual solicitei. Os demais vereadores também ficaram satisfeitos com a participação do proprietário da empresa. Foi muito importante para nós tirar as dúvidas que a comunidade tem nos passado, tem nos cobrado acerca da empresa Três Fronteiras, e aqui fizemos a reivindicação como muitos vereadores. Eu fiz duas reivindicações, uma foi o pedido do povo, perguntando-se acerca de muitas pessoas dentro do ônibus em tempo de pandemia. Ele trouxe a resposta para nós, que será melhorado, e com a melhoria da onda azul, as coisas estão esclarecendo mais. E também fiz a reivindicação sobre novos bairros, Vista Linda, Isabel Ferraz 1 e 2, e também ali no Jardim das Acácias, embora o ônibus das Três Fronteiras não vai nesses bairros. Fizemos aí esse pedido, e também outros bairros que venham a ser alcançados, que venham a sentar com o Executivo Legislativo para estar montando esse projeto aí, para alcançar esses outros bairros. É extraordinário, hoje muito produtivo para a população do Anuco. A população do Anuco tem nos cobrado bastante sobre transporte público, mas o representante da Três Fronteiras, o Sr. Ricardo, veio aqui hoje, debateu, trocamos ideias, buscamos soluções, para a gente resolver o grande problema do transporte público da nossa cidade hoje. Igual, inclusive, vem um monte de pedido aqui a respeito dos pontos de ônibus, né? Eu mesmo pontuei sobre, pelo menos nessas duas linhas principais, igual ali nas capitais, Vila Nova e UDR, que é os extremos, botar um ônibus maior, com maior capacidade de gente, para atender melhor nossos munícipes. E essa Câmara está de parabéns, como eu falo para a população do Anuquense, que ela está aqui aberta ao diálogo, aberta à resolução. O problema está aí, nós temos que buscar soluções. E, graças a Deus, essa reunião hoje foi muito produtiva, em todos os quesitos aqui, e eu acho que a população do Anuquense só tem a ganhar. Fez uma reunião extraordinária nessa terça-feira, para se tratar do assunto sobre a aviação Três Fronteiras, o transporte público municipal, coletivo. Foram discutidos alguns assuntos, e também tiramos muitas dúvidas da população. Esse contrato é o contrato firmado entre o município e a empresa que presta o serviço de transporte coletivo no nosso município. Ela é de 2003, ele não foi assinado nem por mim, nem por os atuais gestores do município. Notamos algumas coisas que precisariam ser mudadas no contrato, mas esse contrato está em vigência. Então, o contrato que está valendo não pode ser mudado. Em contrapartida, a empresa tem passado por dificuldades financeiras, do que foi passado por nós, pelo proprietário. Existiram vários percalços durante esses últimos três anos, principalmente a pandemia, o que diminuiu o número de passageiros que usam o transporte coletivo. Para nossa surpresa, não há nenhum tipo de subsídio do município. O município não entra com nenhum real, nenhum centavo para ajudar a empresa. O que acontece? Toda a despesa da empresa, que possui 38 funcionários trabalhando, ela é retirada das passagens de ônibus. É do usuário, é daquele que paga a passagem. Então, nós precisamos repensar isso. Será que a empresa tem condições de se manter somente com aqueles que estão usando o transporte público? Porque era a única que transporta pessoas idosas e deficientes, enquanto os outros tipos de transporte não fazem isso. Nós temos que repensar todo o transporte público municipal. Na minha opinião, nós temos que exigir, sim, da empresa de três fronteiras, um transporte de qualidade, um transporte barato, um transporte que atenda todos os bairros, um transporte que atenda toda a população. Mas, em contrapartida, nós também temos que dar condições de que a empresa exerça esse tipo de transporte. Temos que repensar, analisar, juntarmos com o executivo e juntarmos também a população e repensar. Porque, do jeito que as coisas andam e pela apresentação da planilha financeira, em pouco tempo, será inviável a presença dessa empresa no nosso município. E quem perde são as pessoas mais carentes, que usam o transporte coletivo através dos ônibus. Hoje é uma reunião extraordinária, muito ótima, com a presença do empresário Ricardo da Três Fronteiras, respondendo aqui a todas as perguntas feitas pelos vereadores. E um dos questionamentos que esse vereador aqui fez ao empresário, foi a possibilidade da extensão do transporte ao bairro Isadelfa Ferrado de Brito 1 e 2, passando por lá longe para facilitar a vida dos moradores. E também fiz outro questionamento, pedindo ali um horário extra para atender ali os funcionários do Mineirão, que passa ali o último horário de 10h10, 10h20. E o empresário colocou à disposição de reaver esse horário para atender ali aquelas pessoas que ficam ali até mais tarde, até 10h40, fazendo só a compra, e os funcionários que saem ali tarde da noite ali, para atender esse público. E desde já quero agradecer aqui a todos, que participaram dessa reunião extraordinária, né, e dizer que a Câmara sempre está do lado do povo para atender as suas reivindicações. Ricardo Santana, que esteve acompanhado do gerente da empresa, se diz feliz em poder tirar as dúvidas referentes ao trabalho que a empresa presta na cidade. Eu avalio muito positivo, é uma oportunidade que a empresa tem de esclarecer alguns assuntos que a população não tem conhecimento e que nós estamos nessa luta para que a gente possa proporcionar um transporte de melhor qualidade. ou até mesmo minimamente de qualidade para que as pessoas voltem a ter o transporte que a gente tinha antes em Nanute.